Fala pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a mais um vlog aqui no canal, um vlog simplório e eu sei que muita gente gosta, né? Hoje vamos falar sobre o conceito no surf, então fica aí, calma, que logo após o recado a gente já vai começar a falar sobre. O recado seria, pacotão de todos os meus cursos que estão em promoção, tá? Então o link aí na descrição, 50, mais barato que comprar uma pizza, você vai adquirir todos os meus 6 cursos aí por enquanto, os 50 reais. Então, o que é o conceito no surf? Antes de entender o que é o conceito, tem que falar o que é surfar na internet, porque muita gente que é nova aí não vai entender. O conceito de surfar, ele veio lá do protocolo Gopper, né? Tem até um cartaz aí bem antigo que fala surfar aí no Gopper, tá? Então esse conceito começou lá no Gopper. Aí passou pra surfar na internet. E hoje em dia a gente não usa mais surfar, a gente usa navegar, né? Navegar na internet, esse é o novo conceito. E depois não sei o que vai ser, será que vai ser esquiar na internet? Não vai ser, né? Mas surfar, esse é o conceito meio antigo de gente mais velha. Então, surfar na internet. Então o no surf, quer dizer, não surfar, foi criado por um cara lá do Reddit, tá? O Reddit é uma mídia social muito usada nos Estados Unidos. E ele perdia muito tempo na internet. Ele usava a internet de uma forma irracional, como muitas pessoas fazem. E eu já fiz também. Como que é usar a internet de uma maneira irracional? Ficar conectado a 24 horas. Você tá sempre disponível pra internet. Você sempre tá navegando, surfando na internet. Então, todo mundo, praticamente, 90% aí das pessoas que eu conheço, tem um celular, um celular inteligente, um smartphone, no bolso. Ah, deu uma pausinha aí pra alguma coisa e puxa o celular e vai no feed notícia, né? No Facebook, por exemplo. Ficou rolando, ficou rolando. E passou lá meia hora e rolou de uma forma inadequada. Só ficou rolando o negócio lá. Instagram faz a mesma coisa. YouTube já aconteceu comigo. De entrar no YouTube às 10 horas da manhã. Quando eu fui ver, era 11 horas da noite. Eu fiquei lá vendo vídeos aleatórios. Perdi tempo da minha vida, né? Fazendo uma coisa que... irracional, totalmente irracional. Então, o conceito no surf preza por você não abandonar a internet, mas usar de uma forma racional. Então, a gente já vai falar sobre esses tópicos aí, do que você pode fazer pra começar a praticar esse conceito chamado no surf. Coisas também que o celular, o smartphone, ele tira de você. Sou melatonina, né? Ele tem essa tela azul aí, você lá fica lá deitado, com a tela azul lá bonitinha. E ele tira a melatonina de você. Não tira, ele atrapalha a melatonina, na verdade, né? Que é um hormônio do sono. Então, o smartphone atrapalha o seu sono também. Ficar com o celular, você vai ficar até 5 horas da manhã, acredito. Se você ficar sem celular, você vai conseguir dormir talvez mais cedo, né? Mais cedo e melhor também. Então, o que fazer pra começar a praticar esse conceito no surf? Primeira coisa, é você escolher dias específicos pra navegar na internet, tá? Ou surfar. Aí você vê como você... o que você quer falar, tá? Ou surfar. Então, por exemplo, toda sexta-feira... Você tem que também botar um limite, tá? Ou ter um limite de tempo. Toda sexta-feira, sei lá, por duas horas eu vou entrar na internet, fazer o que eu tenho pra fazer tudo. Depois eu me desconecto, desconecto e faço outros tipos de atividades, né? Então, toda sexta-feira, por duas horas, eu vou lá e faço uma lista. Eu vou ver meus e-mails, por exemplo. Vou responder. Vou olhar os meus mensageiros, tipo Telegram, WhatsApp, a maioria usa aí. Responde. Vai no Facebook. Vê quem tem Facebook. Olha lá o que tem pra fazer. Sai fora. Vai no YouTube, por exemplo, que tem canal. Pulpa o vídeo, veja os comentários, comenta, sai fora. E basicamente isso. Eu tenho uma lista de coisas, de tarefas a fazer na internet. Como qualquer outro tipo de coisa. Como lista de afazeres na casa. Lavar a louça, varrer, lá, lá, lá. Toda sexta-feira, toda quinta. Então, é usado o mesmo conceito, tá? Uma lista do que você precisa fazer na internet. Você sai fora. Baixaram algumas coisas também, né? Deixa você me compreender o que eu tô falando, tá? Não posso falar, mas você me compreende. Se você é um pouco mais velho e acima de 25 anos, vai saber o que eu estou falando. E nos anos 2000, bem no comecinho, em 99, 98, 99, 2000. Os sites, a maioria dos sites, tinha uma hora e um dia específico pra ele ficar online. Normalmente era hospedado caseiramente. Era hospedado em casa os sites. Então, eram sites legais. Era meio caro pra ter uma hospedagem na época. As pessoas hospedavam em casa e ficavam online em alguns dias específicos da semana, horários e tal, né? Então, a gente reduzia o nosso tempo. Também na internet de escada, né, galera? Quem usou a internet de escada sabe que podia se conectar normalmente ou após a meia-noite ou só sábado e domingo. Então, a gente conectava só sábado e domingo e a gente fazia uma lista. Mesmo quando criança, adolescente, fazia uma lista lá do que fazer na internet no sábado e domingo, quando podia se conectar. Então, basicamente, é voltar a esse conceito. Um ou dois dias na semana, horários específicos, tá? Então, Jeff, mas o que eu posso fazer quando eu não vou estar na internet? Não tem o que fazer. É óbvio que tem, tá? Você pode ler um livro, por exemplo, ler novos livros, né? Ou ler aquele livro que tá parado e mofando na sua prateleira. Escrever artigos, escrever livros. Porra, eu sou um cara que eu não gostava de escrever muito, né? Artigos, por exemplo, e hoje eu escrevo muita, muita coisa. Eu gosto de escrever pra caramba artigos. Quem sabe até um livro num dia, mas os artigos eu estou escrevendo bastante. Quem sabe você não descubra uma nova arte aí pra você fazer, né? Programar nos computadores não vai estar online, mas você pode programar, fazer uma coisa legal ou se dedicar à programação, aprender novas linguagens de programação é uma ideia também. Anotar ideias, se você sentar na frente do computador durante uma hora e ficar anotando todas as ideias que vêm na sua cabeça, vai que sai uma nova tecnologia aí. Vai saber e você pode ficar bilionário, né? Mas dá pra fazer também. Descobrir novos hobbies, como eu já havia dito, né? Caminhar, fazer, sei lá, academia, musculação, fazer esse tipo de coisa. Então tem muita coisa pra fazer, né? Tem muita coisa além da internet. Ah, Jeff, mas então eu não vou estar conectado no meu smartphone, não vou estar conectado no meu computador, mas eu posso ver Netflix? Não, 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 não. Netflix não vale porque ele está na internet. Então você vai estar na internet de um jeito ou de outro, tá? Então não vale. De aí não vale esse negócio. O conceito no certo não vale pra isso. E você vai aproveitar muito mais o seu dia, a sua vida. Mesmo que você ficar num computador sem internet, você vai se forçar a fazer alguma coisa. E essa coisa pode te levar a aprender novas coisas. Então é um conceito bem interessante o no surf, tá? Sem falar que vai ajudar a reduzir a depressão. Muita gente é depressiva, né? Por ver, por exemplo, o Instagram cheio de fotinho bonita lá, feliz. E você vai falar, porra, minha vida é uma merda, né? Então isso vai ajudar a reduzir a depressão. A sua ansiedade também vai reduzir um pouquinho. Pessoas que têm crise de ansiedade, tipo eu, vai ajudar a reduzir. Porque às vezes muitas pessoas ficam lá no celular, sei lá, e olha lá no Facebook, sei lá, no Messenger, tem uma mensagem. O cara já vai correndo pra dar uma olhada. Quando não tem, a pessoa tá fazendo alguma coisa e pensando, será que tem alguém querendo falar comigo, lá, lá, lá. Então isso gera ansiedade na pessoa. Vai ajudar também a reduzir essa questão. Então você tem que entender que todos os aplicativos, eles fazem, eles são criados pra você ficar na plataforma mais tempo. E isso você perde tempo da sua vida também. Então aqui em casa a gente vai praticar, todo mundo vai praticar esse conceito no surf. Porque a gente resolveu tirar fora a internet, a gente tá com internet ainda. Mas a gente resolveu não pagar a internet pra mandar cortar a internet. Então a gente vai fazer um esquema aqui, né? Por exemplo, eu não tenho celular, eu tenho só um celularzinho. Não é um smartphone, não é um celular inteligente, é um celular que dá pra ligar e mandar SMS. Eu vou botar só crédito ali pra mandar SMS quando eu preciso me comunicar, né? Tati aqui ela vai botar ali um valor ali X no celular dela pra usar com consciência a internet, assim esperamos, né? E ela vai também querendo ou não praticar esse conceito. A gente vai se virar dessa forma. Tudo que eu precisava aí, como baixar alguma coisa, né? Que você tá me entendendo do que eu tô falando. Eu já baixei e tá aqui no meu computador. E eu vou toda sexta, todo sábado, toda terça, enfim. Quando eu realmente precisar, eu vou usar pra fazer o que eu preciso e deu, tá? Então esse vai ser o conceito que eu vou praticar a partir de agora. Tem um site aí na descrição, talvez não vai ter online agora, mas logo logo eu vou já tá criando. Isso que é sobre vida minimalista e tal, vai tá aí na descrição. Dê uma olhada lá, tá? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Dê um like se você gostou, compartilhe com as pessoas, tá? Sobre esse conceito no surf. E... É isso aí, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Pacotão dos lados do curso, não esqueça. E até a próxima. Fui!